Bom, existem algumas operações que a gente pode aplicar em cima de linguagens que são conjuntos, né? Então, operações em cima de conjuntos que são muito importantes aqui para a gente. Existem três operações que a gente chama de regulares, tá? A união, então, é uma operação regular. Então, dadas as duas linguagens quaisquer, a união delas é o conjunto, um único conjunto, né? Uma única linguagem formada por todas as cadeias que ou estão em uma das linguagens ou na outra. Aí é isso aqui, a definição de união normal, né? Agora, um pouquinho diferente, a gente tem a concatenação de duas linguagens. Então, a concatenação de duas linguagens, denotada AB, é o conjunto das cadeias, né? Formadas pela concatenação de duas cadeias, sendo que a primeira está na primeira das linguagens e a segunda cadeia está na segunda das linguagens. Todas as combinações possíveis de concatenação dessas cadeias, tá? E a estrela de uma linguagem, então, denotada aí por A estrela, né? A asterisco, é o conjunto formado por concatenação de K cadeias que pertençam... Cada uma delas tem que pertencer àquela linguagem que você está fazendo a estrela dela, né? E você pode ter um número zero ou maior de linguagens aí que você está concatenando. Então, para ficar bem claro, né? Imagina, vamos pegar essas duas linguagens aqui que são finitas. L, então, contém três cadeias e M contém também três cadeias. A união delas é simplesmente você pegar todas as cadeias dessas duas, né? Então, vai ser uma linguagem com seis cadeias aí. A concatenação de L com M, então, o que a gente vai fazer? Para todas as cadeias que estão em L, que são 1, né? 0, 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0, 0 1, 0, 1, 1, 0, 0 A gente vai pegar isso, são as cadeias que pertencem a L. Eu vou pegar agora todas as cadeias que pertencem a M, que é o Y, Y, A, A pertence a M e B, B, A pertence a M. Então, é a concatenação de pares de cadeias, né? Onde uma pertence a primeira e a outra pertence a segunda, para todos os pares possíveis. Agora, a concatenação de M com L vai ser um pouco diferente, né? Porque a primeira das cadeias aqui vai ser sempre uma cadeia pertencente a M. Então, aqui no caso, é a cadeia Y, cadeia A, A, cadeia B, B, A Y, A, A, B, B, A Y, A, A, B, B, A E a segunda pertence a L, né? 1, 1, 1, 1, pertence a L 0, 1, 0, 1, 0, 1 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 Certo? Todos os pares são cadenados, na ordem correta. E a operação estrela, que costuma confundir um pouco, então vamos ver ela aqui com calma, tá? L estrela, né? Então, é qualquer forma de concatenar qualquer número de cadeias daquela linguagem, tá? E qualquer forma de concatenar essas três cadeias, quantas vezes eu quiser repeti elas, certo? Então, eu posso escolher nenhuma delas, porque K pode ser igual a zero, para concatenar. E ao escolher nenhuma delas para concatenar, a gente está girando a cadeia vazia. Eu posso escolher apenas essa cadeia 1 e concatenar ela com mais nada, né? A cadeia 0, 1 vai estar pertencente ali também ao fecho, né? A estrela. 1, 0, 0 também vai estar pertencente à estrela. E aí a concatenação de 1 com ela mesma, de 1 com 0, 1. Da cadeia 1 com a cadeia 1, 0, 0. Da cadeia 0, 1 com a cadeia 1, 0, 0. Da cadeia 0, 1 com a cadeia 1. Da cadeia 1 com a cadeia 1 de novo, com a cadeia 0, 1, né? Da cadeia 1, 0, 0 com a cadeia 0, 1. Aqui também vai ter uma cadeia cheia de 1s, porque é o 1 concatenado com 1 várias vezes, tá? O importante aqui é, na operação estrela, certamente a cadeia vazia vai pertencer à estrela de uma linguagem, tá? Mesmo se a linguagem originalmente não tinha a cadeia vazia, na estrela da linguagem a cadeia vazia vai aparecer. E aí se a cadeia vazia eventualmente já aparecia na linguagem mesmo, ela também vai continuar aparecendo na estrela dessa linguagem. Certo? Então aqui a estrela de M pode ter uma cópia de uma das cadeias, né? Ou pode ter uma delas concatenada com uma outra, ou pode ter uma delas concatenada com ela mesma várias vezes, né? E assim por diante. Veja aqui que a união e a concatenação dessas duas que são finitas continuou finita. Agora a estrela ficou infinita, tá? Se uma delas fosse infinita, por exemplo, a união já seria infinita também, né? E a gente tem algumas propriedades importantes que são até um pouco intuitivas algumas delas, tá? Por exemplo, a comutativa, né? A união de A com B e a união de B com A não faz diferença. Agora, pelo próprio exemplo que a gente acabou de ver, a concatenação de A com B não nem sempre vai ser igual à concatenação de B com A. Por isso que a comutativa aqui não faz sentido para a operação de concatenação, né? Propriedade associativa, né? Então a união de A com B e depois com C, mesma coisa que unir primeiro B com C e depois com A. A associativa também vale para concatenação, né? Então a ordem de concatenação, contanto que a ordem seja mantida, né? A, B, C, A, B, C, não importa qual você faça primeiro. Distributiva, né? Então A concatenado com B ou união com C, né? Mesma coisa que A concatenado com B e depois a gente faz a união de A concatenado com C. Isso não importa se a união veio antes da concatenação ou não. Então agora essa propriedade aqui talvez seja um pouco nova, tá? A concatenação do conjunto vazio com uma linguagem A qualquer, e tanto faz a ordem que a gente faça da concatenação, vai matar a linguagem. A concatenação do vazio com qualquer coisa é o conjunto vazio, tá? Por isso que o conjunto vazio é chamado de aniquilador aí, é o operador aniquilador da concatenação. Agora concatenar o conjunto que só contém a cadeia Y, só que contém a cadeia vazia, com uma cadeia qual, com uma linguagem qualquer, independente da ordem, não vai fazer diferença para a linguagem. Então essa é a propriedade aqui de identidade da nossa concatenação. Agora a união de um conjunto com o conjunto vazio não faz diferença para o conjunto, tá? Então na união o conjunto vazio fornece aí a identidade para a gente. Um conjunto unido com ele mesmo continua sendo conjunto, isso aí é por definição de conjuntos mesmo, né? E aí a gente tem algumas propriedades por causa da estrela, tá? São propriedades de fechamento. A estrela de uma linguagem é igual à estrela da linguagem. Então a partir do momento que a gente faz estrela de uma linguagem, fazer a estrela de novo dessa coisa não vai estar gerando nada novo, né? A estrela do conjunto vazio é o conjunto que contém a cadeia vazia, tá? Então aqui é uma coisa que realmente a gente sempre se confunde. O conjunto vazio é diferente do conjunto que contém a cadeia vazia, tá? Agora a estrela do conjunto vazio é igual ao conjunto que contém a cadeia vazia. A estrela de qualquer coisa contém a cadeia vazia. Inclusive a estrela do conjunto vazio. A estrela do conjunto que só tem a cadeia vazia também vai só conter a cadeia vazia. E a gente vai ver algumas propriedades importantes de linguagens regulares, que são chamadas, né, propriedades de fechamento das linguagens regulares. Uma coleção de objetos qualquer é fechada sobre uma certa operação se, quando você aplica essa operação em algum membro, né, ou um conjunto de membros dessa coleção, você monta um novo membro, um novo objeto que ainda está na coleção, certo? Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais é fechado sob a operação de soma. Por quê? Se você pegar dois números naturais e somar eles, você vai gerar um número natural. Então, você vai continuar dentro daquele conjunto. Agora, o conjunto dos números naturais não é fechado sob divisão. Apesar de você ter alguns números naturais que, quando você divide, o resultado é um número natural, muitos outros não vai ser o caso. Para muitos outros não vai ser o caso, né? Quando você dividir dois números naturais, nem sempre você vai continuar dentro do conjunto de números naturais. As linguagens regulares, elas são fechadas sobre todas essas operações, tá? Então, as três operações regulares que a gente viu e outras quatro operações que eu vou comentar daqui a pouco. O que significa as linguagens regulares serem fechadas sobre essas operações? Então, quer dizer que se você pegar um subconjunto de linguagens e fizer a união delas, Então, pega duas linguagens, faz a união delas, vai continuar regular. Pega duas linguagens regulares, né? Faz a união delas, você vai continuar obtendo uma linguagem regular. Pega as duas linguagens regulares e concatena elas, você vai obter uma linguagem regular. Pega uma linguagem regular e faz a estela dela, você vai ter uma linguagem regular. Pega duas linguagens regulares e faz a interseção das duas, né? Então, cadeiras que estão tanto na primeira quanto na segunda linguagem, você vai ter uma linguagem irregular também. Pega uma linguagem regular e faz o complemento dela. O que é o complemento de uma linguagem? Então, uma linguagem A é um subconjunto de todas as cadeias formadas por aquele alfabeto, certo? O complemento da linguagem, que em geral a gente coloca um símbolo de barra em cima, é a linguagem formada por todas as cadeias do alfabeto, exceto por aquelas que estão na linguagem A. Então, se A é uma linguagem que é regular, todas as outras cadeias que não estão em A formam uma linguagem que também vai ser regular. Quer dizer, o complemento da linguagem A é regular também. Diferença entre duas linguagens, né? Então, se você tem linguagens A e B que são regulares, A menos B é o conjunto formado por todas as cadeias que estão em A e não estão em B, né? Se remove a lei de A, né? Todas as cadeias que estão no B. Então, se você tem duas linguagens que são regulares, a diferença entre elas vai dar uma linguagem que também é regular. E o reverso de uma linguagem, tá? Então, se eu tenho uma linguagem A, a linguagem reversa vai ser formada por todas as cadenas reversas, né? Das cadeias que estão em A, certo? Então, se a minha linguagem A contém, por exemplo, a cadeia A, B, 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 e entre outras, a linguagem reversa vai conter a cadeia B, 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 A, entre outras. Se A é regular, o reverso de A também vai ser regular. O que a gente vai ver nos próximos vídeos é a prova de por que essas três primeiras operações aqui valem, né? Por que as linguagens regulares são fechadas sobre as operações regulares. É interessante vocês tentarem provar por que isso vale também para essas outras quatro operações, tá? Agora que eu defini certinho o que são elas, vocês podem tentar provar isso. Qual vai ser a ideia dos resultados que a gente vai ver? Ora, a gente vai, por exemplo, união, né? Eu quero mostrar para vocês que se eu pegar quaisquer duas linguagens A e B regulares, quando eu fizer A união com B, né? Essa linguagem aqui também vai ser regular. Como que eu mostro que alguma coisa é regular? Ah, bom, pelo que a gente viu, ou a gente mostra um AFD ou a gente mostra um AFN para isso, né? Mas veja, eu nem sei quem que é A e quem é B. Como é que eu vou construir um AFD para a união deles? A ideia aqui é que... Tudo bem que eu não sei quem é A e B, porque é genético, né? Pega duas linguagens regulares quaisquer. Agora, se elas são regulares, eu sei algo sobre elas. Elas, para cada uma delas, tem um AFD que reconhece elas. Tem um AFD que reconhece A, tem um AFD que reconhece B. Por definição, né? Esses AFDs existem. Agora, sabendo que eles existem, será que eu não consigo me aproveitar deles e construir um AFD ou um AFN para a união dessas linguagens, né? Porque, afinal de contas, o que é a união? São cadeias que ou pertencem a uma ou pertencem a outra. Mas, se ela pertence em A, se ela pertence à linguagem A, o que significa? Que esse autômato aqui, que reconhece a linguagem A, ele aceita essa cadeia, né? Se ela pertence à linguagem B, é a mesma coisa. Esse autômato aceita essa cadeia. Então, o fato daquele autômato aceitar, será que isso não me ajuda a criar um autômato novo para reconhecer a união, né? Para concatenação, para estrela? Então, eu vou me aproveitar do fato de que, já sabendo que a linguagem ou linguagens que me foram dadas são regulares, existe um AFD para elas. Como eu uso ele agora para provar que a nova linguagem que eu gerei por meio dessas operações também são regulares, né? Também é regular.